Eita Lu, sai daí Lu! Ai, 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 sai de mim! Me solta! Me solta! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Pronto para mais um episódio de Cléper Erste! Então, eu estou aqui, ó, descendo aqui, ó, já estou no piso, no nível do subterrâneo 9 Para a gente descer mais, agora a gente vai precisar, para chegar até o 9, eu precisei da escada de ferro Para me sair do piso 9, eu vou precisar da escada de prata, tá bom? Então, vamos descendo aí, a partir daqui é criaturas novas, biomas novos, e olha aí, pois é Sai, 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 criaturas novas, biomas novos, olha! O pauzinho ali Ai, cadê nossa arma nova? Uh, nossa adril! Agora nós temos também um adril, né? Uh, vou pegar isso aqui, ó Fusão, isso é bom, importante Olha o cara aqui com espadão, meu! Epadão, espadão, espadão Eita, Lou, sai daí, Lou! Ai, 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 ai Me solta! Me solta! Caraca! O cara me... Sucou! O que foi que aconteceu ali? O que foi que aconteceu ali? Cacete! Oxi! Já viu? Tá, vamos descer mais pra baixo Aqui tem prata aqui Esse aqui a gente tá no 10 Vamos pro 11 Ok Eita, ficou preso aqui Opa Opa, tem um local aqui pra gente ver Olha, ouro! Vamos pegar ouro Olha Equipamento aumenta a velocidade de defesa Opa, isso aqui é legal Olha galera Vamos aqui, abrir essas caixas aqui que eu esqueci De repente a gente pega um poder aí bom O poder que a gente pegou Tá Tá Bola de fogo? Bola de fogo, nível 1 Vamos botar no F pra ver A bola de fogo Caraca Ah Lembra aquele que eu falei que eu queria? Ih, achei Um poder que eu... Olha, esse é bom Tá, vamos... Essa aqui que a gente... Então, é micro Buraco negro É film Ah, esse aqui é negócio que sugou a gente Ah Ah Canhão de mísser Canhão... Onde foi que ele parou? Roubou Canhão de mísser F1 Opa, é rápido o cordal dele, hein? Hum Ó Interessante Interessante Subterrâneos estão preparando, tá Metralhadora portátil Metralhadora portátil Metralhadora portátil Pô, deveria ficar assim no nosso corpo à vista, né? Espera Tem que esperar o cordal dela Demora Tá, e o outro é armadura de célula Ui, será que a gente... Tá faltando um só do daqui, né? Do chama já... Ó Tá faltando só mais um Que eu acho que já completamos tudo aqui, galerinha Olha Eu acho que... Só tá faltando um aqui, dessa parte aqui, hein? Vamos aqui apertar F1 Caraca Amei Caraca, galerinha Eu estou insana Amei isso aqui Caraca, ele demora Mas eu amei Eu amei esse Opa, tem zumbi aqui, ó Opa Encontramos A base do subterrâneo Opa, já encontramos a localização do nosso bóis Já encontramos A localização do nosso bóis, né? O bóis Cuidado que o bóis está bem frio aqui, pra meter um bóis Aqui, pra meter um bóis Vai Cuidado que ele me falou, ele explode Ele explode Vai Caraca, está cheio de zumbi Eu tenho umas coisas aqui pra pegar Ataque Opa Olha o tanto Prontinho Falta pouca coisa agora pra gente pegar Líder aura de defesa Aumenta os precisos da sua defesa dos seus colegas Olha Agora eu só não sabia A gente pode usar e comprar com dinheiro Já que a gente não tem Deixa eu ver se esse aqui dá pra gente Tipo pegar os outros aqui também Cadê? Olha Fragmento de tenesia A gente pode comprar Dinheiro Caraca Ok Caraca Olha aqui Fiquei com 300 e pouco de defesa Pra só ser o boss Olha ele ali Caraca Ele tá aqui dentro Ai 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 Que susto Ah Mas vai ser rápido Ai Caraca 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 Brinque É forte Quanto de coisa saiu aqui Caraca Caraca Não deu nem pro cheiro Não tá dando nem pro cheiro Não tá dando nem pro cheiro Gente Opa Tem que usar minha arma nova Eu nem sei Ah Pois é Muito boa Vamos lá Caciu de galerinha Muito da hora Viu essa arma Caraca Caraca Galera Mas eu vou me despedindo Opa Ouro aqui Eu vou me despedindo aqui De vocês Mas eu vou coletar Ouro aqui Eu vou procurar Ouro Pois é Aqui tem ouro Aqui ó Ali ó Lá em cima Tem ouro Lá em cima Tem ouro Então Eu vou atrás de ouro Tá No próximo episódio A gente vai atrás Do Do quarto Né Do quarto Boys Pois é No próximo Episódios Não quer perder o próximo Boys O quarto Boys Então Não Então Não perca O próximo episódio Porque no próximo episódio A gente vai Matar o quarto Boys A gente vai ficar faltando Só mais dois Boys A gente tá quase chegando A reta final Do clepert Já Você acredita É A gente já tá quase chegando A reta final Do clepert Quase Quase Chegando Tem um monte de coisa Aqui Cadê a porta disso Aqui Então meus amores Deixa aquele likezão aí Pra ajudar Tá bom Compartilha E eu vejo vocês No próximo episódio Tchau 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 Tchau